Bom galerinha, beleza? Hoje é sexta-feira aí. Olha só que jacaré bonito aí. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Aqui ó, nesse pátio, na cidade industrial em Curitiba, no Paraná. Ele é um pátio onde chama-se Cargo Shopping. Então de repente você vem pra cá, pra Curitiba, e não tem carga de retorno pra voltar pra qualquer lugar. Tá certo que não é aquela coisa, né? Mas o pessoal, eles vêm aqui e ficam estacionados aí dentro. É lá atrás do muro, atrás desse caminhão. E eles ficam estacionados aí dentro, aguardando uma possível carga. Nem todo mundo gosta, porque há muita exploração em cima disso, né? E o pessoal às vezes é... tem fretes aí que acaba não agradando muito. Mas é o que tem. O pessoal gosta de... é... tem espaço ali dentro. Tem banheiro, tem lugar pra tomar banho. E o pessoal fica aqui nesse pátio. Daí tem as agências de carga. E o pessoal vem arrumar carga aí dentro. Olha o que fizeram com 112 ali, colocaram uma grade na frente dele, parecendo o NH. Esquisitão. Aí a maioria é caminhão autônomo, né? Caminhão autônomo, motoristas autônomos. Que tem... é... Chega mais próximo ali. Deixa eu passar aqui. A maioria é motorista autônomo. Fica aí dentro do pátio. Olha a grade que o cara colocou na... Na escana aí. Ficou diferente. Então a maioria é motorista autônomo. Eu tô indo na correria aí. Logo, logo a gente vai tá andando na estrada aí. Vamos fazer um... Uma forma diferenciada de vídeos aí. Pra que... Fique bom pra todo mundo. Tá muita gente fazendo vídeo. Tem muita coisa... Eu vou criar algumas coisas diferentes. Então... Aqui é todo cercado. Segurança e tal. E os caminhões ficam lá dentro. Aguardando carga. Esse aqui, por exemplo, já carregou. Deve estar esperando um manifesto. Alguma coisa assim. É o Cargo Shopping aqui na... Cidade Industrial Curitiba. E alguns que não querem, às vezes, pagar o pátio. Alguma coisa. Fica aqui pro lado de fora. Paga alguma taxa ali. Alguma coisa. Não sei bem especificamente como funciona. Mas eles ficam ali dentro. Aguardando carga. Esse caminhão rodada. A maioria é caminhão autônomo. A maioria. O pessoal fica aí dentro. Ligando, telefonando. Tem um senhor ligando lá. Ó. 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 Escuta ele falando. Só pra dia 14 em diante que vai ter... Uma carga. Um... Um FH. Dos... Então, galera. A maioria do pessoal que vem pra essa região. Tem aqui. Tem mais um outro ali na frente. Chama-se Cargo Shopping. O pessoal procura... Carga. Fica aqui dentro desse pátio. Fica a dica aí. Dá um joinha no vídeo aí. Contribui com o canal. Se inscreva. Não esquece de se inscrever. Que isso ajuda bastante. Logo, logo a gente tá na estrada aí. Vamos... Vamos... Começar a fazer um diferenciado. Vai que o... Jacarezão tá... Diferente. Igual da... Bonito, né? Igual da Nalila. Caramba. Mandou pintar e tal. Mas eu não... Não sei. Essa pintura parece que ficou meio estranha. Roda castanhada. Vai ter um pneu ali que já tá no... No pico do Urubu. E eu acho que já foi. Tá bem simplão. Mas provavelmente ele puxa container aqui pro Paranaguá. Essas coisas aí. Então... É o que dá. Mas... Como eu sempre digo. Melhor ser dono do barco. De que comandante do navio, né? Um Jacarezão. Reformadinho. Não dá pra ganhar o pão. Não... Não é aquela coisa, mas... É legal. Dá um... Um zico ali. Beleza, galera? Dá um joinha aí. Vamos... Vamos bombar o canal aí. Vamos lá. Obrigado.